O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira a votação do item da ação penal 470 que trata de acusações de lavagem de dinheiro. Os ministros condenaram oito dos dez envolvidos. A primeira a votar foi a ministra Rosa Weber. Ela pediu a absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Acompanho relator e revisor quanto a absolvição de Ayana Tenório. Com relação a Geisa Dias, eu só queria destacar que mais uma vez eu vou aplicar o indúbio pró-réu. A ministra pediu a condenação de Vinícius Samarani, Rogério Tolentino, Marcos Valério, Ramon Rollerbar, Cristiano Paz, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado e Simone Vasconcelos por lavagem de dinheiro. Ainda durante a sessão, ela retomou o voto quanto a outro item da denúncia, que trata da acusação de João Paulo Cunha e Henrique Pisolato pelo crime de lavagem de dinheiro. A ministra foi a única que não havia se manifestado sobre esse ponto. Quanto a João Paulo Cunha, reputo não configurado, por falta de prova suficiente do dolo, o crime de lavagem, acompanhando no ponto a minoria dissidente e com todo o respeito aos demais. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, e pediu a condenação de nove dos dez acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. E votou também pela absolvição de Ayana Tenório. Eu exonero apenas pelas razões já expostas, tanto pelo relator e pelo revisor, a senhora Ayana Tenório, acompanhando no resto tudo quanto foi aqui assentado pela relatoria do processo. O ministro Dias Toffoli votou pela condenação de sete dos dez acusados e absolveu Ayana Tenório, Geisa Dias e Rogério Tolentino. Em relação a Ayana Tenório, restando demonstrado que a acusada não tinha conhecimento do crime antecedente, neste ponto subscrevo o voto do relator, igualmente com as vênias do relator, pelas razões já expostas, julgo improcedente a ação penal em relação a Geisa Dias e Rogério Lanza Tolentino. A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação de oito dos dez acusados. Ela absolveu Ayana Tenório e Geisa Dias. Absorvo Ayana Tenório, como já tinha feito no caso de gestão fraudulenta, e também Geisa Dias com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal e é como voto, senhor presidente. O ministro Marco Aurélio também votou pela condenação de oito dos dez acusados e absolveu Ayana Tenório e Vinícius Samarani. Samarani, absolvo porque se não praticou sob a minha ótica, e devo desconfiar inclusive desse pensamento, absolvo Ayana, como absolvi também considerada a gestão fraudulenta. O ministro Gilmar Mendes votou pela absolvição de Geisa Dias e Ayana Tenório e pediu a condenação dos demais acusados. Acompanho o iminente revisor, ministro Arrosa, na absolvição de Geisa Dias e também... Ayana Tenório. O ministro Celso de Mello também votou pela absolvição de Ayana Tenório e Geisa Dias e pediu a condenação dos demais acusados. Eu concluo o meu voto absolvendo Ayana Tenório, absolvendo Geisa Dias dos Santos e julgando procedente a ação penal no que se refere aos demais réus. O último a votar foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. Eu absolvo Geisa Dias dos Santos, com base no artigo 3867 do CPP, e absolvo Ayana Tenório. No mais, assim como acaba de fazer o ministro Celso de Mello, eu acompanho o relator. O julgamento da ação penal 470 será retomado na segunda-feira, às duas da tarde.